Situado em um parque amplo, este hotel fica a 4 quilômetros do centro de convenções Espuminas e do aeroporto de Serrinha. A propriedade dispõe de piscina ao ar livre, instalações esportivas, sauna e um bar de whiskeys. O Wi-Fi é gratuito. Os quartos 4 estrelas do Hotel Ganyu contam com ar-condicionado e TV LCD de 32 a cabo. O restaurante serve diariamente um buffet de café da manhã, assim como pratos internacionais para o almoço e o jantar. O Hotel Ganyu também tem uma churrasqueira ao seu despor, e oferece estacionamento privativo gratuito no local. Você pode jogar bilhar, vôlei e futebol. Há outras opções adicionais de lazer adicionais nos centros da cidade de Juiz de Fora, a 7 quilômetros de distância. A BR-040 fica a somente 500 metros do hotel. Confira preços, descontos, e outros detalhes, logo abaixo na descrição deste vídeo. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento, e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo. Deixe seu comentário. Legenda Adriana Zanotto